8 de ateliê de Caça Subanino 7 de ateliê de Caça Subanino 8 de ateliê de Caça Subanino 8 de ateliê de Caça Subanino Boas pessoal, o meu nome é Serja Santos e bem-vindos a mais um ateliê de Caça Subanino no ateliê de Caça Subanino de hoje eu vou mostrar como é que podemos em caso, transformar uma cabeça fechada numa cabeça aberta combracamentas simples eu percebi aqui um espelho que vai tornar o meu trabalho mas é simples de tudo fazer. A primeira coisa a fazer é tirar a cabeça. Eu quero transformar esta arma numa baby. Uma super baby. Eu irei mostrar o processo nos ateliês de Cássio Carino. Nos próximos, provavelmente. No outro dia de hoje vou só mostrar como é que podemos transformar esta cabeça numa cabeça aberta em casa. Retira-se os elásticos. Provavelmente irei aproveitar ou não um destes elásticos para fazer aqui o elástico de volta. Bem curtinho. Para a arma ficar com bastante força. O arpão terá depois duas voltas de fio. Vai ser mesmo uma arma para buracos. Aqueles buracos apertados. Às vezes não conseguimos pôr a arma como deve ser. Ou simplesmente o buraco que faz um elo e temos que pôr a mão assim e fazer assim. É uma arma que me vai ajudar nesses buracos. Terei de cortar depois o arpão à medida. Pronto. É um processo que eu vou mostrar nos próximos ateliês. Bem, o primeiro passo é... Tirar a cabeça. Olha se eu consigo. Tenho aqui a cabeça. Foi difícil de tirar. Ela tinha bastante sal. Estava praticamente soldado ao tubo. Com as minhas boas marteladas consegui tirar a cabeça. E agora vou transformar esta cabeça. Fechada numa cabeça aberta. Com o quê? Primeiro passo. Primeiro passo não. Segundo passo. Porque o primeiro foi retirar a cabeça. O segundo passo será tirar o excesso. Com qualquer coisa de jeito. Ou uma serra. Ou neste caso vou tirar com o alicate. Aqui o excesso. Cuidado para não partirem da parte da frente. Que vai ajudar ao piudar a volta por cima do arpão. Atenção. Vamos precisar destes bicos frontais. Bicos não sabienses. Fim. 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 E depois desta correria então conseguimos transformar a nossa cabeça fechada numa cabeça aberta de camadas alimentos com este aspecto. Eu depois irei melhorar aqui os acabamentos quando meter a cabeça na arma. Obrigado a todos por terem assistido ao vídeo, metam like e subscreem o próximo vídeo de Caça Segura.